Também um pontapé de saída nas entrevistas. Primeiro que tudo, como é que têm sido estes primeiros dias de trabalho? Não é propriamente uma novidade dos métodos de trabalho do Míster e desta equipa técnica, mas certamente há sempre coisas a assimilar e há sempre novos dados e também os jovens para receber nesta equipa. Sim, bom dia. Para mim é a primeira pré-epoca que faço com ele, portanto, há alguns pontos que são novidade, mas claro que a forma de trabalhar de estar não é novidade. A pré-epoca é voltar a estar com os colegas de equipa, matar saudades, conversar um bocadinho, falar como é que foram as férias, principalmente nos dois primeiros dias e desde o momento que fomos para o campo, aí sim é começar a trabalhar para começar a ganhar a condição física desejada e começar a ganhar retinas. Posso, Sr. Paulinho, bom dia. Temporada passada o Míster Ruben Amorim insistiu em dizer que o Sporting não era favorito e não era candidato, só a três pontos do fim. A verdade é que o Sporting acabou por ser campeão nacional este ano. Como é que é? O Sporting é candidato desde o início? Não é candidato. Vai ser como o ano passado foi, vai ser jogo a jogo. O importante agora é preparar-nos para a supertaça, voltar a pôr os índices físicos lá em cima, a confiança, criar retinas e dinâmicas e preparar-nos para a supertaça. Paulinho, tem alguma meta de golos para esta temporada? Agora, como é que vai começar a temporada efetivamente aqui no Sporting? Não, não existe nenhuma meta. Acho que até, do meu ponto de vista, acho que criar metas não é nada positivo. Por vezes podemos estar a querer estabelecer um limite e se calhar até conseguimos o ultrapassado ou não. O importante vai ser o Sporting, hoje é o Sporting, é lógico que eu quero melhorar, quero ser melhor todos os dias e é nisso que eu vou trabalhar. Paulinho, voltando um bocadinho à questão anterior, da questão do candidato ou não candidato. Onde os equipamentos foram apresentados e há ali um escudo que fica ali a meio. Que peso é que esse escudo tem para vocês quando entrarem em campo? Não, a maior coisa que temos na camisola não é o do escudo, é o do símbolo e esse já o tínhamos no ano passado e vai ser nesse sentido que vamos trabalhar e essa é a nossa maior responsabilidade, é representar o Sport. Bom dia, já disse que não tem uma meta de bolos, ainda assim, no arranque da pré-época, fez um at-trick contra a equipa B. Esta será a temporada de Paulinho no Sporting? O que mais importante será a temporada de Paulinho no Sporting é importante ser a temporada do Sporting. Eu estou aqui para já, só sou um, nós somos um puzzle, eu sou uma peça desse puzzle. Agora quero fazer uma grande época, claro que sim. Paulinho, neste arranque de pré-época, o que é que tem sido trabalhado essencialmente nos vossos treinos? O ministro Rubén Amorim já tentou incutir algumas novidades a nível das dinâmicas no sistema de jogo. O que tem sido tão característico deste Rubén Amorim, deste Sporting? Não tivemos muito tempo para trabalhar, basicamente tivemos dois dias de campo ou três e não deu para trabalhar, grandes novidades, agora estamos a trabalhar o fundamental, as nossas ideias de base, para voltar a ganhar as rotinas, parecendo que nós jogadores esquecemos, porque são muitas coisas, é um jogo complexo e estes primeiros tempos é mesmo para isso, é para voltar à base. Depois da época passada, a prestação da equipa do Sporting na Europa, não ter sido aquela que obviamente está dentro daquilo que é os padrões do clube, o que é que vocês esperam desta participação na Liga dos Campeões? Vocês pensam muito nisso, nesta arranque de temporada, porque é uma prova em que todos os jogadores querem estar, em que todos os jogadores se querem mostrar? Sim, é uma prova que nós queremos monitorar, o Sporting quer monitorar, os adeptos também, mas nós não pensamos nisso antes de jogar na Liga dos Campeões, temos um título que é a supertácia e é nesse sentido que pensamos, trabalhamos e nem temos falado na Liga dos Campeões, não nos objetivos da Liga dos Campeões. Mas será certamente um momento especial para todos vós, muitos de vós nunca estiveram na Liga dos Campeões. Sim, claro que sim, a Liga dos Campeões é a maior competição no mundo de clubes e qualquer jogador que jogue na Liga dos Campeões tem de estar orgulhoso por estar lá. Alguma ansiedade especial por isso, em particular o Paulinho? Não, acho que não, acho que depois de tantos anos no futebol acaba por perceber que é só um jogo, claro que se calhar no momento ou no dia vai ser um bocadinho especial, mas nós acho que já conseguimos abstrair um bocadinho desse tipo de pressão. Paulinho, é certo que ainda há agora os jogos da pré-temporada pela frente, mas já tendo em vista aquele jogo da supertaça que é no final do mês contra o Sporting Braga, pergunto qual é que são as expectativas do clube para esse jogo e para si em especial, visto que é um reencontro com a sua antiga vida? O que teve a mim também, o Braga vai ser sempre um clube especial para mim, tenho um enorme respeito pelo Braga, tenho lá pessoas que ficaram amigas para a vida, portanto foi um clube que me deu a oportunidade de representar o meu país, de jogar nas competições europeias e acima de tudo deu-me a oportunidade de poder valorizar para o ex-star representante ao Sporting. Praticamente ao Sporting é simples, o Sporting vai jogar o jogo para ganhar, é um jogo, é uma final nós temos que jogar para ganhar. Paulinho, e que importância tem a supertaça na época do Sporting para arrancar bem? Há muita confiança por parte dos adeptos na parte de fora, muita confiança e muita expectativa para começar bem a temporada, que peso é que tem começar com uma vitória na supertaça? Isso é a pressão diária de jogar num grande S, os jogos são todos para ganhar e o peso é sempre o mesmo, é ganhar, em França é que é um título, mas não podemos ter essa pressão extra quando formos para o campo, temos de jogar para ganhar, é o Sporting e é isso que vamos fazer. Paulinho falou da seleção nacional portuguesa que o Braga lhe permitiu jogar na seleção, para mandar a Mundial, Portugal ainda tem que fazer a qualificação, é certo, mas o Paulinho tem isso como meta final da temporada ir à seleção? Ir à seleção é uma consequência do nosso trabalho no clube, é consequência do que nós fazemos no clube, portanto eu tenho que me focar no clube, tenho que fazer um bom trabalho aqui e depois é o selecionador que vai decidir. É isso? Só uma última questão. Há vários jogadores que estão a ser apontados a outros clubes, acha que com eventuais saídas, jogadores que foram fundamentais na última época, o Sporting continua a ser candidato à revalidação do título de campeonato? O Sporting não depende de nenhum jogador, é uma instituição demasiado grande, isso talvez no ano em que não tenha tido as contratações mais sonantes, foi no ano em que foi campeão, portanto é importante termos todos, eu gostava que ficassem todos, mas isso depende de mim, são coisas que me ultrapassam completamente, portanto não consigo dizer muito mais. De qualquer das formas, gostava de lhe fazer esta pergunta e sem qualquer tipo de, enfim, de sentido pejorativo, será que o Sporting este ano vai ser uma espécie de alvado a ter os adversários mais diretos, entre aspas? Sim, é o campeão em título, nesse sentido acredito que sim, mas se não fosse também uma equipa grande, é um clube grande e os clube grandes são sempre algo já a ter. Acha que os adversários vão ter, principalmente os maiores rivais vão este ano ter maior respeito pelo Sporting, logo desde o início? Eu acredito que já o tinha, mas calhar este ano é diferente do que acaba por ser natural, mas isso são coisas que a nós ultrapassamos, isso já não são... Eu compreendo a pergunta, mas também não sei dizer muito mais ao responder de outra forma, a não ser que é natural, é o campeão e todas as equipas querem ganhar o campeão. O que é que o Sporting precisa de melhorar em relação à época passada? Apesar de ser campeão, há muita coisa e é nisso que vamos trabalhar, mas também não sou a pessoa ideal para o comentário sem perguntar ao misto. E o Paulinho? Eu tenho que melhorar todos os dias, quero melhorar todos os dias. Perfeito, obrigadíssimo. Obrigado.